Salve galera, mais um vídeo pra vocês, mais uma sessão de rua e hoje a gente tá aqui aonde, Thiago? Largo da batata. Vamos manobrar um pouquinho, tem as bordas aqui de madeira cantoneira da hora. O avião resolveu passar bem agora, fazer barulho. Mas, mano, legal. Aqui tem muita coisa pra gente filmar, muito pico pra manobrar, então a gente vai tentar render um day in the life aqui, um LBSKT no caso. Só vamos esperar o Gui chegar, que o Gui tá aí pra chegar. A análise vai chegar mais tarde, que ela se atrasou, acordou tarde. E agora a gente vai ali comer no Sukiya, como é? Sukiya. Um bogueiro gostoso, hein, mano? Vocês vão ver aí no vídeo que o bogueiro é bom. A gente já tá iniciando o projeto de fazer a videoparte na rua, então é praticamente a primeira sessão do ano aqui. A gente fez uma sessão ontem na Ruzel e pra mim também vai ser, porque eu só filmei ontem. Então a gente vai tentar começar a coletar imagens pra fazer uma videoparte cada um no canal. Então esse é o projeto pra 2018, a novidade aqui pro canal é essa. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês querem a videoparte? Não, não, e aí? Com certeza vocês vão querer, porque mano, não queira ou não queira, tá na raiz de todos os skatistas. A gente quer fazer uma videoparte decente, uma parada legal. Então a gente vai começar já a coletar as imagens de rua, quem sabe até o meio do ano a gente consegue. Evoluir, evoluir e satisfação pessoal, né? Sim, é um projeto pessoal e talvez também seja legal pra vocês. Então deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Já vai deixando um like nesse vídeo que é muito importante. E se você tá chegando agora nesse vídeo, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal. E agora vamos lá comer que eu tô na fome, que é hora de almoço e sol aqui, tá? Deixa também nos comentários alguma manaua que vocês acham que vai sair na videoparte. É, então, dê aí sugestões que queira ver na videoparte que a gente tenta executar aí também, né? É, tipo, vai rolar bastante coisa, vamos que vamos. Então acompanha o dia aí, daqui a pouco o Guilherme cola aí também a Atali, a gente segue o dia e faz aí uma sessãozinha legal e as imagens boas a gente vai guardar. Então não fique aí esperando que vai sair muita coisa boa, porque as coisas boas a gente vai guardar. Então segue o dia com a gente. Parando pra comer aqui, o Guilherme já tá aí na cena. Boa tarde. E aí ó, vamos se alimentar, tudo certinho. O que é isso? E aí no Chihara? Comer um karé hoje. Chihara mata uma saudade do Japão? É bom, é? Tá, mano, tô muito feliz pra comer esse aqui, o Guilherme é bom, hein? Não partiu comer agora. Uh, vamos lá. Tchau, tchau! E agora a gente vai dar aquela digestão bem de leve e colar ali, que é aqui do lado, do lago da batata, para dar um rolezinho e ainda é uma steakzinha, né? Vamos ver o que rende lá, como é que a gente é. E agora a gente vai dar aquela digestão. 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 Vamos lá. Mano, de primeira! Caralho! Aí, daí deu! Caramba! Como assim? Vai te ouvir! Acabou de registrar uma linha ali pra parte dele de prima, merece um suco! Muito obrigado! Isso aqui é pra nós! Vamos se hidratar que tá sol hoje! Eu não tô merecendo muito! Não, eu não mereci muito não, mas o que isso é louco! Se eu tô de prima, é que essa linha não vai aparecer nesse vídeo em breve na parte dele! Boa, rapaziada! Esse somzinho aqui na água da Batata tá rendendo! Não tá muito, mas tá legal! E o Gui vai subir pra Russo, vai sair fora! É isso aí! O Gui representou, acertou uma linha! Nossa! É bom demais! Olha lá que vocês vêm! Logo, logo tá na vídeo a parte dele aí! Então, vamos ver se eu certo essa linhazinha agora aí pro vídeo aqui do Ender Live! Isso aí, tá difícil, tá? Tá ouço na skate, vamos lá! É, bora! Vai emagrecer, vamos lá! É isso aí, rapaziada! Tô aqui ainda no Ender Live do Batata! O Nishihara tá ali fazendo acertar uma manobra pra render nessa borda aqui de madeira com ferro, onde o Gui fez a linha! E, mano, não sei o que tá acontecendo porque eu não tô conseguindo dar o smith ali de front, mano! Tá embaçado, mano! Não sei, minhas pernas não estão aguentando de dor! Acho que é porque eu andei um pouco ontem na rua e fiz um game of skate! Tirei um game ali com o Gui também, que logo tá aí no canal! E não sei, mano! Não tá rendendo! Acho que tem que começar a andar mais de skate pra fortalecer um pouco as pernas, porque minhas pernas estão muito doloridas, não sei! Não tem como explicar, mano! É cansaço! Acho que é falta de dormir também por estar editando o vídeo, fazendo quadro pro canal! Então, eu preciso dar um gás, começar a andar de skate mais! E emagrecer também porque, mano, tá foda, velho! Nossa, eu não tô conseguindo andar de skate, mano! Comecei o ano 2018 aí cansado, não sei o que tá acontecendo! Eu quero andar mais de skate, mas tá difícil, mano! Aposto que muita gente também passa por isso! Então deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, se vocês também estão desanimados, cansados, se as manobras não saem! A manobra que vocês mandam também não tá saindo! Me falem nos comentários que eu quero saber, mano! Que a gente compartilha aí um pouco da experiência com vocês! E eu quero dizer pra vocês que hoje, mano, não conseguem acertar mais nada! Vou ver se o Nish High acerta alguma coisa aí! Pra render aqui um pouco mais de manobra aqui nesse vídeo! E logo logo a gente vai embora e mostrar todo o caminho também aí! E continua o vídeo! Então, segue! Importante na skate se divertir! Mas, às vezes, dá uma bad, dá uma cabelhade pra não acertar a manobra! Porque você fica puto! Então, é o momento que eu tô passando agora, daqui a pouco passa! E vou relaxar um pouco agora filmando o Nish! Vamo lá! Tô com as pernas quebradas... Não sei o que está acontecendo, estou precisando de umas vitaminas e exercícios para o bagulho caosso. Descansar também, o cara não dorme direito. De ontem para hoje eu nem dormi, fui editar vídeo retrospectivo em 2017. Fiquei até 3 horas da manhã e acordei às 6 horas. Aí a gente não vem andar, fiquei enrolando, dormindo, enrolando, dormindo, acordando, dormindo, não descansei. Mas é isso aí, chega por hoje? Chega, né? Dá só o Smith sem a linha. Não, não dá, deixa quieto. Hoje não vou dar mais manobra não. Então o vídeo vai ficar por aqui, sessão aqui no Lago do Batata. E é isso, mano. Eu acho que a próxima sessão vai ser lá no Jockey, talvez, né? Não sei, amanhã, não sei se eu vou ter perna. Porque eu estou cansado, mano, não sei se vai render aí pra lá. É bem, né? Vira-cola um dia melhor. Amanhã também a gente pega pra descansar, não sei, mas... Esse foi o vídeo aqui no Lago do Batata, uma sessãozinha bem rápida, deu pra render algumas manobras. O Gui rendeu pra guardar aí também. Talvez a gente coloque outro dia pra render também. Ele é muito bom. Não, o Gui é embaçado, mano. Então deixa o like aí nesse vídeo que é muito importante, mano. Dá trabalho fazer vídeo de skate, pessoalmente na rua. Esse ano a gente vai focar muito nessa parte, porque vocês pediram muito pra ter skate de rua. Então a gente vai trazer e também porque a gente gosta e quer fazer a vídeo parte pra gente. Então, espero que vocês... É bom pra se puxar, né? É, é bom que vocês acompanhem a gente. Também motive aí nos comentários. Porque, mano, falava real pra você, eu estou desanimado porque eu estou muito cansado. Estou gordo também. Mano, as palavras não estão saindo, estão empassadas. Hoje nós apanharmos, mas outro dia vai estar mais fácil. Ah, com certeza. Mas é isso, esse foi o vídeo. Eu vou finalizar por aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like nesse vídeo que é muito importante. Clique aqui do lado e confere o último vídeo aí de LBSKT. Continue aqui no canal e veja nossos vídeos. Tem vídeo pra caramba. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. O Gui também compareceu. Tamo junto. É nóis.